Bem vindos a mais um vídeo do canal Marcelo Os Gamer World of Warcraft, galera, eu queria mostrar essa tela aqui pra vocês Normalmente eu assino o WoW, eu compro uma assinatura de 6 meses E agora no dia 1º, venceu a minha assinatura Aí eu entrei, eu tinha esquecido isso, eu entrei aqui pra jogar E me deparei com um negócio interessante É claro que hoje em dia você pode jogar o WoW sem pagar mensalidade Comprando o Tolkien, né? Que te dá 30 dias E que custa... É... Acho que é 60 reais, mas não vale a pena Porque a mensalidade é 18 reais Apenas, 18 reais você tem diversão mês inteiro por apenas 18 reais A mensalidade do WoW não é cara O problema é eles cobrarem mensalidade E colocarem melhores coisas na loja, melhores montarias Ou coisas do gênero, né? Então, quando você cobra mensalidade Você tem que medir muito o que você coloca na loja do jogo Mas enfim, o vídeo não é pra falar sobre isso O vídeo aqui é pra mostrar isso aqui que eu achei muito legal Eu posso reativar pagando com dinheiro real, né? Ou, se eu tivesse aqui 25.240 golds Eu reativava por 30 dias Sem gastar dinheiro real Olha que legal Eu já sabia, né? Que tinha isso no jogo Mas eu não tinha entrado nessa tela ainda Então, como eu entrei, eu resolvi gravar pra vocês Então, se vocês querem jogar o WoW sem pagar mensalidade Simplesmente Farma aí uns mais de 25.000 golds Deixa sempre uns 30.000 golds aí Pra você jogar o WoW mensalmente E você consegue farmar isso sem muita dificuldade Hoje em dia tá mais fácil Até isso, tá mais fácil Farmar gold no WoW de Farcraft É a dica que eu queria dar Eu sei que a maioria já sabe Mas eu acho que muita gente não viu essa tela como eu não tinha visto Eu resolvi gravar pra vocês Então, joguem o WoW sem pagar mensalidade Ok? Não é novidade Mas eu tô aproveitando pra gravar esse vídeo Já que eu entrei nessa tela Deixem comentários Assinem o canal se não for inscrito E muito grato pela audiência Marcelo Osgamer agradecendo e se despedindo Beijo a todos E que a força seja com vocês Até o próximo vídeo Valeu!